A partida de calma e amigo contra Juninho Play, estamos aí empatados 1x1. Começa o round, as duas feiticeiras vão chegando. Feiticeira contra Ninja ali. Temos agora ali a Lan novamente sofrendo na mão da feiticeira. Foi explodida logo no início no embate ali de Lan contra a feiticeira. Não está dando muito para Lan, o Handreka fica sozinho mais uma vez. Handreka vai se virando ali com o Ninja. A feiticeira estava esperando ali só o momento certo. Jogou o Dream of Doom, não conseguiu conectar nada. Handreka vai se virando com os dois. Handreka vai dando trabalho aí para os dois times, para o time. Calma aí, temos um grab em cima dele agora. Parece que o Luquinha conseguiu pular nas costas, conseguiu puxar o grab. E aí temos o Handreka puxando o escape. Dream of Doom ali em cima do Prêmio GDA. Handreka continua dando trabalho ali, vai causando dano nos dois. Ele ainda tem um minuto e meio aí para forçar essa vitória. O Ninja vai para o chão agora. Lá vem a foissada. Ninja é forçado a utilizar o escape. Dream of Doom ali do Prêmio chega. Handreka consegue levantar ainda e tancar a foissada no peito. Meu amigo, essa feiticeira vai para o chão agora. O Prêmio também é forçado a utilizar o escape. Handreka consegue escapar ali do engage do Ninja. Toma agora a rigidez e o talho duplo. E aí é finalmente eliminado. Vitória aí do time. Calma aí, amigo. Mas o Handreka deu bastante trabalho. O Ninja foi para cima ali louco quando a feiticeira estava concentrando. Ele conseguiu escapar. Mas a rigidez vem logo em seguida com aquele talho duplo que a gente já conhece. Mais um round. Por enquanto temos o Ninja ali na invisibilidade. A feiticeira vai fazendo ali o primeiro momento. Temos agora os dois do time. Calma aí, amigo. Puxando o escape. Um ótimo engage agora inicial do time. Juninho play. Conseguiram forçar com que os dois ali do time apanente puxasse o escape. Vamos lá. Vamos lá. Alan chega ali. Já tomou uma foissada na cara. Foi para o chão. Alan novamente é explodido. O Handreka causa ali um bom dano em cima do Ninja. Tomou uma foissada no lombo ali. Já fica esperto. Está com pouquíssimo HP. A feiticeira vai focando em cima dele. Talho duplo chega ali ferozmente em cima do Handreka. Ele é forçado a utilizar o escape. O Ninja foi ali se esquivando, se reposicionando. Conseguiu dar um ataque ali fortíssimo. Trimafidunda agora em cima do Handreka. Foi para o chão. E aí não deu outra. Vitória novamente do time. Calma aí, amigo. Alan acabou sendo eliminada muito rápido. Todas as vezes no início da partida. Deixando a feiticeira sozinha. Apesar da feiticeira ter um bom desempenho no 2x1. É bem complicado. Bem complicado. Não é um cenário muito favorável. Vitória aí do time. Calma aí, amigo. E o time Juninho, play, é eliminado.